Fala galera do Caranálise, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, estou aqui a bordo de um carro que muita gente gosta, né? Um carro que muita gente teve vontade de ter, né? Inclusive eu, ainda não consegui realizar esse sonho, né? E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o famoso Fusca TSI com 211 cavalos, originalmente. Esse aqui tem uma apimentada a mais do pessoal lá da Armada Performance, tá? A gente vai falar sobre isso no vídeo também, tá? Mostrar todos os detalhes e também ao final do vídeo eu vou deixar uma palinha do test drive desse carro, tá? Então assistam porque é incrível, esse carro é muito forte galera, é muito forte, muito prazeroso de se guiar, beleza? Então se você gosta do meu trabalho e quer que eu continue produzindo esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal também se você ainda não é inscrito, ativar o sininho e bora pra mais esse vídeo aí. Roda a vinheta! Bom pessoal, esse aqui é o Fusca 2.0 TSI, né? Modelo 2014, ele tá com o kit R-Line, tá? O proprietário instalou o kit R-Line nele e também com o estágio 2 pela Armada Performance, tá? A gente vai fazer uma avaliação como se fosse um carro zero quilômetro, mas a gente também vai falar o que ele tem aqui de performance, né? Por fora esteticamente vocês já conseguem perceber o kit R-Line, né? Os faróis e tudo mais, mas a gente vai falar de performance também. E vai depois ter um vídeo com o test drive, a gente mostrando a performance desse veículo e também pra quem se interessar pelo veículo, eu vou deixar o telefone de contato do proprietário, tá? Tá vendo esse carro aqui, então entra em contato com ele. E a gente tá aqui na 4.9 Estética Automotiva pra fazer as gravações, beleza? Tudo parceiro do canal. A gente, começando aqui nos faróis, ele conta com faróis em xenon, né? Tem a luz de condução diurna em LED ali também. É muito bonito o farol desse carro, né? Descendo aqui, ó, farol de neblina, né? O pisca que fica ali embaixo também. Temos o sensor de estacionamento dianteiro, né? Para-choque aqui, ó, com o símbolozinho R-Line. Tem aqui também, ó, símbolo escurecido. Carro muito bonito, né? Um carro que eu sempre achei bem bacana. Farol aqui também, ó. Muito bem cuidado. E galera, esse aqui ele não é um New Beetle, tá? Ele é um Fusca. Galera aí às vezes fala New Beetle, mas New Beetle é o mandeiro anterior, tá? Rodas aro 18 com pneus 245, 45. Então, pneus aí que vão privilegiar muito a performance, né? São pneus bem largos, né? 245. Tem a capa protetora aqui dos parafusos. Pinça vermelha, né? Roda escurecida. Símbolozinho R-Line aqui na lateral. Retrovisor também em preto ninja, né? Retrovisor escurecido. Com seta integrada. Não temos iluminação de fossa. Aqui na lateral. Os detalhes, né? Carro muito show. Depois eu vou mostrar ele por dentro também, tudo certinho. Aqui na traseira, ó. A gente tem rodas e pneus na mesma medida, né? Aro 18, 245, 45. Então, ele mantém. Freia disco nas quatro rodas. Tem aqui a lanterna, a loja na traseira. O escape, né? Saída dupla de escape. Ele tinha escapamento esportivo, né? Mas foi retirado. Tem aqui também, ó. O aerofólio. Muito bonito esse carro, viu? Apaixonado, galera. Minha esposa também é louca por um. A Carol, se ela ver isso aqui, eu tô ferrado. Ela vai querer um. Símbolo escurecido. R-Line ali também. Sensor de estacionamento traseiro. Ali onde vai a placa é escurecido, né? A gente não tem câmera de ré. Ih! Ele aqui visto de lado, né? Muito bonito. Agora, eu vou mostrar pra vocês o sistema de iluminação do Fusca. Tá? Então... Ah, antes de mostrar o sistema de iluminação. Teto, né? Esse teto aqui, incrível. Ele abre também, né? Então, muito show. Depois eu mostro pra vocês. Agora sim, vamos mostrar o sistema de iluminação. Vamos lá. Ó, esse aqui é o sistema de luz de condução diurna em LED do Fusca, né? Sistema muito bonito. Tem um LEDzinho ali também, né? Muito show. Sistema dos faróis acesos, né? Em xenon aqui. Aqui embaixo também, né? Muito show. E aqui, sistema de iluminação traseiro. E agora eu mostro pra vocês o sistema de pisca. Como eu disse, fica ali embaixo. Sistema de pisca aqui. E sistema de pisca traseiro. Bom, essa aqui é a chave do Fusca, né? Essa aqui é uma capinha que o proprietário pôs, mas chave por baixo é uma chave canivete. Ele fecha aqui também, né? E a gente tem abertura e fechamento do veículo e também a abertura do porta-malos. Então, pra abrir o veículo, a gente aperta aqui. Ele baixa um pouco o vidro pra aliviar a pressão, né? E aqui a gente tem uma das coisas mais legais do Fusca, que é esse vidro aqui sem o arco aqui em cima, né? Só vem o vidrinho. Quando a gente abaixa, fica muito legal. Digno de um carro esportivo, tá? Acabamento aqui também, ó. Muito show. Ó. Esse carro aqui mexe comigo, hein, galera? E com vocês? Deixem nos comentários aí. Bom, eu vou entrar aqui. A única coisa que esse carro ficou devendo foi uma chave presencial, né? Que a gente não tem chave presencial. Bom, pessoal, então, ó. Eu virei o Fusca aqui, né? Virei e estacionei ele aqui. Chave não é presencial, então a gente tem que inserir aqui e girar, né? Olha que interior bonito, né? Parece que a gente tá realmente em um carro esportivo. Pra dar partida, pé no freio. Partida dada aqui. Fusca em funcionamento. Vou acionar o ar-condicionado. Ele tem ar de duas zonas, né? Que ficar aqui dentro nesse calor é complexo, galera. Acho que fica bom. Bom, então, vamos começar a avaliação aqui. Acabamento aqui, ó. Todo em plástico, tá? Plástico também. Aqui, né? Merecia já... Deixa eu até abrir a porta pra iluminar um pouco mais, né? Que vocês conseguem ver melhor. Ele merecia já, pelo menos, um acabamento emborrachado, né? Mas não tem. Olha que legal o porta-objetos dele, né? Saídinha de som aqui. Os detalhes, né? Vidros elétricos OneTouch somente na frente, né? Não temos vidros elétricos traseiros. A maçaneta aqui. Abertura e fechamento do veículo. Tem os comandos do retrovisor, que é elétrico. Feito aqui dessa maneira. E também o aquecimento do retrovisor. Tá? Bem bacana. E como eu disse pra vocês, ó. O negócio da porta. Olha que show que fica, né? Fica digno de um carro esportivo, né? A sensação de bem-estar dentro desse carro é muito boa. Vindo aqui pra lateral. Deixa eu desligar agora que eu abri já ali mesmo. Abre o outro vidro ali, né? Aqui na lateral, ó. Ele tem a saída de ar. Os comandos do farol, que é automático. Tem aqui iluminação do painel de instrumentos, né? A gente consegue aumentar ou reduzir. Não sei se a câmera vai captar. Tem a regulagem aqui, ó. Do farol, né? Da altura do farol. É bem interessante, né? Muito dinâmico esse veículo. E aqui, painelzão, né? Painel muito parecido com o do UP TSI. Deixa eu gerar a chave aqui pra mostrar pra vocês. Os comandos do painel são feitos aqui no volante, tá? Tá informando ali que tá revisão 14 dias. E aí a gente tem informação de áudio, navegação, configurações aqui, ó. Idioma, dados, MFA, o que você quer que seja exibido ali no painel. Hora, unidades, intervalo de serviço, ajuste de fábrica, né? Pra zerar. Vamos voltar aqui, ó. Navegação. Multifunções, indicador multifunções. Ali a gente tem velocidade em digital, temperatura do óleo, temperatura do líquido de arrefecimento, consumo, consumo médio, autonomia, distância percorrida, trajeto total, né? Esse carro tá com 80 mil quilômetros. E novamente, quilometragem. Posição do câmbio em P e também indicador do GPS ali, o SE, né? A bússola, na verdade. E painel que eu particularmente acho muito bonito. Tem as borboletas, né? Tá com o adicional de borboletas. Os comandos aqui do piloto automático. É feito aqui o piloto automático, o estilo, o que o Golf tinha, né? O Golf 2013, 2012. Os comandos do computador de bordo. O volante aqui também muito bonito. O símbolo da Vox aqui. Esse black piano. Atendimento do telefone, abaixar, diminuir volume, passar faixas. Aqui a gente tem comando de voz, né? A escrita R-Line. Muito show. Vindo pra aqui, pra lateral, eu acabei armando o cronômetro ali sem querer. Ele tem cronômetro, tem o stop aqui, time, né? Clock. Bem legal. E indicador de temperatura de óleo. Reloginho aqui ao centro com cronômetro. E indicador de pressão do turbo, tá? Em bar. Muito legal isso aqui em funcionamento, viu? E aí, ó. Descendo. Central multimídia com entrada auxiliar aqui. A gente tem, além de rádio, né? Tem as mídias aqui. A gente pode selecionar. Tem diversas configurações. Configurações de telefone, né? Tem bluetooth. Configurações de navegador. GPS. Multi. Setup. Aqui no setup tem opções de rotas. Volume de aviso, de noite, né? A gente controla tudo por aqui. Mas ele não tem modos de condução, tá? Não tem originalmente, tá? Aqui. A gente tem porta-luvas, né? Com espaço amplo. Tem um outro porta aqui, ó. Porta-objetos, né? Com um perfume aqui, ó. E esse aqui é do bom, hein? E, ó. Continuando aqui. Tem o Rzinho aqui. Botão de retorno. Botão pra desligar a mídia, tá? Desliguei ela aqui. Descendo. Air-condicionado automático digital de duas zonas. Com iluminação vermelha, né? Muito bonito o desenho aqui também. Aqui a gente tem esse speed, tá? Speed booster. O que seria o speed booster? Ele retira o delay do acelerador, tá? Depois no vídeo de test drive eu vou mostrar pra vocês. Mas isso aqui transforma o carro, tá? A gente tem no projeto Polo R da Torque One. E fica muito show. Aqui tem os outros comandinhos. Comando do sensor de estacionamento. Pisco-alerta. Câmbio DSG, né? Com seis marchas. Esse aqui é o DSG bom, né? P-R-N-T-I-S. Modo esporte. Modo manual. Porta-objetos aqui, ó. Tem um negocinho pro cigarro, né? Acendedor. Propaganda aqui dos nossos parceiros da 419. Porta-objetos aqui, né? Tem um bom espaço. Freio de mão convencional. Apoio de braço escamoteável, tá? Tem regulagem aqui de altura. Muito legal. E porta-objetos aqui também. E aí, nos bancos, a gente tem esses bancos em couro. Abraço muito bem, né? Bancos super confortáveis. A sensação de bem-estar desse carro é muito bacana, tá? Acabamento escurecido. Alças PQP até pro motorista. A gente tem iluminação halógena, espelho aqui, para-sol. No centro aqui, ó. Já tá com iluminação em LED. Os comandos do teto solar, né? Dá pra gente abrir ele totalmente. Ou escamotear pra cima. E também fechar, né? O totalmente dele é isso aqui, tá, galera? Não vai mais que isso, tá? Esse é o totalmente. E aí, aqui. E acionaram os dois ao mesmo tempo. Retrovisor com função eletrocrômica. E o para-sol aqui do passageiro. Muito show. Agora, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Atrás, né? Porque muita gente nunca vê o Fusca aqui atrás. A gente tem até regulagem do lombar, ó. Que legal. E aí, pra abrir, a gente puxa aqui. Tem o espaço interno traseiro. Né? Algumas coisinhas aqui. Muito show, né? Mas... Isso aqui não é pra você ficar carregando gente toda hora, né? É um espacinho somente. Teto solar aberto aqui. Vamos entrar novamente. Vamos dar uma partida pra vocês ouvirem. Esse carro tem um barulho de turbina bem legal. Esqueci de mostrar aqui embaixo, mas... As pedaleiras, ó. Já tem alumínio. Muito show. Ó. Dá pra ouvir a turbina certinho. Muito show. Vocês vão ver no vídeo de test drive que show que é esse carro aqui. Bom, galera. Pra abrir o porta-malas do New Beetle, a gente aperta aqui, ó. Segura. Ele pula, né? Tem que apertar duas vezes, duas vezes, né? E aí a gente tem um porta-malas de 310 litros de capacidade. Não é um porta-malas tão grande, mas pra um veículo desse porte aqui, até que achei grande, né? Ele é 10 litros maior do que o do Polo. Tem iluminação, os ganchinhos ali, kit de primeiros socorros, né? Que antigamente vinha nos carros importados. Tem o step aqui, ó. Step me parece... Ah, não. Temporário também, ó. Step temporário. Tudo bem arrumadinho. E o triângulo fica aqui embaixo. E ele prende aqui também, ó. Pra facilitar, né? Muito show. Acabamento aqui na parte superior. E carro fera. No motor, o Fusca TSI 2014, ele já conta com um motor novo, né? 211 cavalos de potência, 28,5 kgfm de torque. O que fazem com que o carro vá de 0 a 100 em 7,3 segundos e tenha velocidade máxima de 238 km. Por hora, galera. Isso aqui é um canhãozinho. É uma delícia guiar esse carro. E ele tem aqui, ó. Manta acústica, né? Motor com injeção direta. Turbo compressor. É um prazer dirigir esse carro aqui, viu? Só quem andou já pra saber. E olha que legal também esse detalhe, né? O cromado que percorre aqui. Fica muito show, hein? E aí, pra quem não quiser também andar com o teto aberto ou alguma coisa assim, ó. Tem a redinha, né? A gente pode puxar aqui a redinha manual. Inclusive, dá pra abrir o teto e manter a redinha, né? Bem show. E aí, claro que eu ia aproveitar pra fazer uma palhinha pra vocês, né? Da performance desse carro. Como eu disse pra vocês, ó. Ele tem aqui o seletorzinho, né? Pra deixar o pedal mais tranquilo, né? Deixar o carro um pouco mais agressivo. Mais tranquilo não, né? Mais responsivo. E aí, a gente colocou no máximo, que é o vermelho, né? Dá uma olhada na performance disso aqui, ó. É muito rápido, galera. Isso que o câmbio aqui ainda tava em drive, hein? Vou colocar o câmbio em essa só pra vocês verem. Você gruda no banco, né? E gruda com força mesmo, né? Até porque ele já não tá mais original. Ó. É aí embaixo. É muito rápido. Muito show. Se inscreve aí pro vídeo do test drive. E não esquece do seu like também pra fortalecer a gente aqui. Comentário do que você achou. Né? Que aí eu libero o vídeo do test drive pra vocês. Beleza? Bom, pessoal. E aí, o que vocês acharam desse belíssimo Fusca TSI 2014? Que, inclusive, está à venda, como eu disse pra vocês. Vou deixar o telefone de contato do proprietário aí na descrição, tá? Bom, esse aqui foi meio que uma avaliação do Fusca TSI, né? Não uma avaliação totalmente completa. Até porque ele tem muita coisa, né? Tem airbag duplo frontal, airbags laterais, né? Tem muita coisa aqui que foi modificada nesse carro. Como, por exemplo, filtro de ar da Inflau. Tem também remap da Armada Performance, tá? Esse veículo foi preparado pela Armada. Tem 280 cavalos, tá? De roda. Então, é cavalaria pra dedel, né? O torque, o proprietário não se recorda, né? Mas, muito provavelmente, esse original ele tem os 28.5. Muito provavelmente, esse aqui deve estar aí com, sei lá, uns 35 kg de torque, mais ou menos, né? Geralmente, é o que sobe no remap. Então, um carro muito agressivo. E com esse Speed Buster que foi colocado, né? Que retira o delay do acelerador. Dá pra você deixar ele dócil, dá pra deixar ele mais agressivo, né? É muito legal. A gente acha que acelerador eletrônico, quando você utiliza esses gaspedals da vida, a gente acha que não vai mudar nada, mas muda, né? Transforma o carro. Só depois que você tem que você vai entender, tá? Bom, é um carro que, essencialmente, é um carro de duas pessoas, né? Ele cabe. Dá pra você carregar quatro pessoas. Ele é homologado pra quatro, mas dificilmente você coloca mais que duas, né? Porque fica apertado pra quem vai lá atrás. Então, é um carro pra uma pessoa mais solteira, né? Inclusive, eu mandei pra Carol um vídeo enquanto eu tava gravando aqui. Ela já quer que eu compre esse carro pra ela, né? Foi fazer isso de mandar pra ela, né? Quem sabe, né? Quem sabe um dia. Ainda não tá no nosso patamar. Bom, preços. Eu não vou passar preço, né? Porque o proprietário pediu pra gente não divulgar preços, tá? Então, pra quem se interessar, entra em contato diretamente com ele. Além de tudo isso, né? Que o carro já tem de modificação. Ele tinha um escape também, mas acabaram retirando escape, né? Além de tudo isso que foi feito de modificação do carro, originalmente ele tem freios ABS, EBD, tem assistente de partida em rampa, tem controle de tração e estabilidade. Tem muita coisa, né? Bloqueio eletrônico do diferencial. Então, carrinho aí, super completo. O que ele ficou devendo? Um seletor de modo de condução, né? Não temos nessa versão, pelo menos, seletor de modos de condução. Então, chave keyless, né? Também ficou devendo chave keyless, mas é por conta do modelo do Fusca, né? Tinha um outro Fusca que vinha mais completo que esse aqui, né? Esse aqui tá bem completo até por conta dos acessórios que o proprietário colocou, como, por exemplo, os faróis de Xenon lá na frente, né? Porque tem uma versão que já vinha com isso, né? Então, tem diferença. Tinha aquele sistema de som Fender também, né? Esse aqui já é um sistema de som convencional, que eu não vou conseguir, inclusive, mostrar pra vocês. Eu vou ver se consigo mostrar no vídeo de teste drive. Contanto que você deixe o seu like aí, né? Pra ajudar a gente, ajuda aí se você chegou até aqui. Se inscreve no canal aí também, se você ainda não é inscrito, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, né? Vai ter muito conteúdo bacana aí. Queria fazer um enorme agradecimento ao proprietário que permitiu que a gente gravasse. E também um enorme agradecimento ao Pimentel da 419 Estética Automotiva, parceiros aí do nosso canal, que permitem que a gente faça os conteúdos aqui, contanto que os proprietários também permitam, né? No caso, esse aqui o proprietário permitiu. Beleza, galera? Um forte abraço e até o próximo vídeo.